Olha! Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje é mais um Urbans com Zamba, só que olha só, tá de dia ainda, estamos na loja, fim do ano, correria, tá de dia. E aí eu vou esperar escurecer, anoitecer, porque hoje eu vou testar as rodas 100mm de LED. Cara, olha isso, olha isso, olha, olha. Cê é louco, mano. Hoje à noite eu vou testar essas rodas 100mm de LED. Então, você que é novo no canal, já se inscreva, já deixa o seu like. Se você já faz parte aqui da família, não esqueça do seu like. Então, num piscar de olhos pra vocês, já vai escurecer e a gente vai tirar um rolê com essas rodas 100mm de LED da creme. E aí eu vou apresentar pra vocês melhor o produto, eu vou falar o que eu tô sentindo. É nóis. E é isso, comecei a testar a roda aqui. Cara, primeira coisa, chama muito, muito atenção a roda. Muito atenção mesmo. Segunda coisa, é que apesar de ser uma roda com luz de LED, ela é uma roda com grip legal. Normalmente, roda de LED, ela é muito macia, então você sente que ela é uma roda bem confortável. Só que você sente que ela é confortável, mas muito macia, que a cada passada vai comendo que dói o coração. Então, tá ligado? Essa não. Tem um grip legal, até de fazer curva. Muito, muito bacana. Apesar de ser uma roda, pra você ter ela, pra curtir um rolê noturno, você já tem um jogo de roda. Você tem lá, ah, eu tenho meu jogo 3 de 110. Essa é uma roda de 100 milímetros. Você tem lá o seu jogo de roda 3 de 110, por exemplo. Aí você tem esse jogo de roda, pra tirar um rolê ou outro. Apesar dela ser um jogo que não é pra você ficar usando só ter ela, só ficar usando ela, ela é uma roda muito boa. Dá pra você, tipo, usar ela por muito tempo. Não é, tipo, assim, ah, só uma roda com luz pra você curtir e tirar uma onda. Não, ela é uma roda que você vai dar um roleirado. E eu comecei a falando, 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 e vocês não viram nada da roda, né? Vamos agora patinar, continuar patinando aqui e você fragar como essa roda é style. Cara, olha como ela chama atenção, cara. O bagulho brilha para caramba, é muito style, velho. E olha como ela tem um grip legal, ó. Olha como o meu patinho de 3 rotas vai. Ó, chão ruim, chão ruim, ó. Olha. Cara, é o que eu falei. É uma roda pra você curtir, mas ela não tem um desempenho irado. Entendeu? Vai, vai, você... Não é, tipo, ah, eu tenho uma roda de LED só pra curtir o brilhinho. Não, você tem uma roda de LED, você vai curtir o brilhinho, chamar atenção. Só que ela tem um grip legal. É uma roda massa. Olha, um speed. Irada a roda, irada. Muito irado. Sensacional a roda. E é isso, galera. Antes de eu dar a última volta aqui em torno da pista e aí ir lá pra pista com as rodas de LED, o que que eu posso cravar e falar da roda? Essa roda creme de 100mm com luz de LED me surpreendeu. Não é uma roda só pra que chame sua atenção com as luzes de LED. Ela é uma roda legal, tem um grip legal. Ela tem uma dureza bacana. Bacana mesmo. Então, a galera investiu um pouco de qualidade na roda, um pouquinho, né, de qualidade na roda, sendo uma roda muito, eu sempre chamo uma roda comemorativa, uma roda pra você fazer um rolê noturno, uma roda pra você fazer graça mesmo, pra você chamar atenção, que é muito louco. Então, eles uniram a qualidade de uma roda bacana e chamar atenção, que na moral, vocês estão vendo no vídeo, chama muita atenção, rouba muito a cena. E é isso, se você é novo no canal, já se inscreva no canal, não deixa de se inscrever e ativar o sininho pras notificações. E se você já aqui, já faz parte de toda a família do canal, deixa seu like pra fortalecer. Então, é isso. Eu vou dar mais um rolezinho até chegar na pista e vocês vão acompanhar como essa roda é style. É muito style, cara. Você é louco. Olha o grip, cara. Olha. Olha. E é isso Se você quer adquirir essa roda Primeiro link na descrição desse vídeo Ou pode chamar A gente no Whatsapp da GoHoller E adquira já a sua roda 3 de 100mm com LED Fechou? E é isso Eu aguardo vocês até o próximo vídeo do canal Com o Victor Mandando um back rail bem style Lembrando que o próximo vídeo do canal Vai ser um free session Com o Victor Francês que veio nos visitar Fechou? Eu aguardo vocês Até o vídeo com o Victor Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho